Olá, servidora e servidor do TJMG. Começa agora mais um programa Fala Diretoria. Eu sou Eduardo Couto, presidente do Sergios Mig. Sou um homem de pele clara, cabelo castanho, já grisalho, barba também grisalha. Estou usando meus óculos de grau e estou trajando uma camiseta preta com a inscrição Não existe justiça social sem serviço público. E o programa de hoje, de forma muito especial, é gravado aqui no pátio da Assembleia Legislativa, onde o Sergios Mig foi forjado na luta e onde a Frente Mineira, em defesa do serviço público, realiza mais um ato contra o desmonte do serviço público, contra as privatizações e em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Mas o que é a frente? Quais são seus objetivos? Por que mais essa manifestação do funcionalismo público aqui na Assembleia Legislativa? Há quantas anda o acordo feito no final do ano passado como alternativa ao regime de recuperação fiscal que tanto penaliza os servidores e o povo mineiro? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso programa Fala Diretoria. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar com todos os seus conhecidos mais esse nosso programa. Fala Diretoria! Quem participou no final de 2023 das manifestações e da luta contra o regime de recuperação fiscal pôde ver a atuação dos sindicatos que compõem a Frente em defesa dos direitos da população mineira e contra o desmonte do serviço público proposto pelo regime de recuperação fiscal do governo Zema. A Frente Mineira em defesa do serviço público surgiu num contexto de duros ataques à população mineira e aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como a reforma da Previdência, a tentativa de reforma administrativa que retirava vários direitos dos servidores e também a tentativa de impor aqui no Estado o regime de recuperação fiscal. Nós entendemos que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, dentro desse contexto de ataques, surgiu a Frente Mineira, composta por várias entidades sindicais, da Justiça, Sindicato da Educação, do Fisco, sindicatos da Segurança Pública, no mesmo objetivo, de impedir a retirada de direitos e os retrocessos para a população mineira e para os trabalhadores. Em 2023, nós fizemos uma luta histórica contra o regime de recuperação fiscal. É bom ressaltar e lembrar que Minas Gerais foi o único Estado em que o governador tentou implementar o regime de recuperação fiscal e não conseguiu. Nós tivemos caravanas de várias partes do Estado. A nossa categoria deu exemplo na luta contra o regime de recuperação fiscal. E os resultados dessa luta foi que o projeto não foi votado aqui na Assembleia Legislativa e abriu a possibilidade de um acordo envolvendo o governo federal, o governo do Estado, como alternativa ao regime de recuperação fiscal. Hoje, o pagamento da dívida está suspenso por uma decisão do STF, mas a luta não acabou. Nós vencemos uma grande batalha, mas ela ainda não é definitiva. Temos que estar atentos e vigilantes. E a qualquer momento, o sindicato pode convocar para nós retomarmos a luta contra o regime de recuperação fiscal. É importante lembrar que, nesse momento, o Rio Grande do Sul passa por uma tragédia, uma catástrofe sem precedentes. E aquele Estado está sob o regime de recuperação fiscal. O próprio governador Eduardo Leite, que defendeu e promoveu a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, agora vem a público pedir a suspensão do regime. Porque o regime impede os investimentos públicos, os investimentos emergenciais que precisam ser feitos. Ele estanca o Estado e impede que o Estado dê dignidade para a população. Há figuras liberais no Estado do Rio Grande do Sul que eram defensores do regime de recuperação fiscal, como o ex-ministro Onyx Lorenzoni. E agora, esse mesmo cidadão vem a público dizer que não basta que o governo federal envie recursos, envie socorro, que é preciso flexibilizar e suspender as regras do regime de recuperação fiscal. Fica muito claro que, além de não resolver as questões fiscais do Estado, o RRF prejudica a população. Em 2020, Minas também sofreu com fortes chuvas, em menor proporção, é bem verdade. Muitas pessoas perderam suas vidas, suas casas, mais de 50 mil desabrigados e desalojados. Agora imagine se naquela época estivéssemos sob o regime de recuperação fiscal, como a tragédia seria muito maior. Outra pauta do nosso programa de hoje é a luta em defesa do Ipseng, o instituto que presta saúde aos servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. O instituto é de suma importância, ele é histórico, ele é referência em saúde, é um patrimônio do trabalhador e da trabalhadora mineira. Nós sabemos que o instituto está sobrecarregado, precisa de aporte de mais recursos, mas nós estamos fazendo a defesa intransigente do fortalecimento do Ipseng para o atendimento dos servidores e das servidoras, aqui na capital e também no interior do Estado. E para falar um pouco mais sobre esse projeto que desmonta o Ipseng, nós convidamos a professora Marcele Amador, que é dirigente do Sindicute, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Olá a você, servidora ou servidor da Justiça Mineira. Eu sou Marcele Amador, sou professora de História e estou coordenadora do Departamento de Comunicação do Sindicute MG e também sou diretora estadual do Sindicute MG. Para quem não sabe, o Sindicute MG é o Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais. Eu sou uma mulher, eu tenho estatura mediana, pesa em torno de 65 quilos, eu tenho cabelo curtinho, minha pele é clara, eu estou vestindo uma calça jeans, estou de tênis e também estou usando uma blusa vermelha com a logo da CUT Minas. E nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu estou bem debaixo do símbolo que representa o Estado de Minas Gerais. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o valor de Minas. Lembrando que o governo, Romeu Zema, quer vender Minas Gerais. E é por isso que o funcionalismo de Minas Gerais se uniu contra o desmonte a este Estado tão importante para nós. Como é que ele está fazendo esse processo? Ele está atacando o funcionalismo, ele está atacando o serviço público mineiro. Lembrando que uma vez que o governador ataca o servidor público ou a servidora pública, ele está atacando diretamente o atendimento ao serviço público da população. Então, ou seja, ele ataca diretamente o povo mineiro. Então, vou explicar melhor como que está sendo feito esse processo de ataque ao servidor e à servidora mineira. Nós temos o IPSENG, que é o Instituto de Previdência de Saúde de Minas Gerais. Então, todo servidor e servidora tem direito a utilizar a saúde de Minas, a atendimento dentário. E para isso a gente paga uma contribuição. O que ele está fazendo com o IPSENG? Qual que é o projeto do Romeu Zema com o IPSENG? Ele quer vender o IPSENG. Ele quer vender Minas Gerais. Ele quer, primeiro, ele precariza para justificar a privatização. E como é que ele está precarizando? Precariza o atendimento, está sucadeando as unidades. A gente vê que cada vez mais, em todo o Estado, alguns hospitais estão deixando de atender pelo IPSENG. Esse todo é o processo de sucateamento. Mas também está tramitando aqui dentro da Assembleia Legislativa o PL, o Projeto de Lei 2238. O que ele prevê? Ele prevê o aumento do piso, o aumento do teto, acabar com o conselho. Ele quer, cada vez mais, através de um projeto de lei, acabar com o IPSENG. Aumentar a contribuição do IPSENG para os trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Minas Gerais. Esse é o projeto. É um projeto de desmonte. E, através desse projeto de desmonte, aumentar a contribuição dos servidores e das servidoras. Como se não bastasse, a gente sabe que a base da vida nossa, como trabalhador e trabalhadora, é salário. A gente trabalha para receber um salário no final do mês. Desde que o governo Romeu Zema assume o Estado de Minas Gerais, a gente vê uma política de desvalorização salarial para todas as categorias. É por isso que o funcionalismo se juntou. A Frente Mineira, em defesa do serviço público, ela começa através da luta contra o regime de recuperação fiscal. E a gente vai percebendo os meandros e as igualdades dessa desvalorização salarial. Qual é o projeto do Romeu Zema que está aí tramitando? Ele prevê um aumento de 3,62%, um reajuste. O que é 3,62%? Aí eu vou falar da educação. O que é 3,62% de reajuste para uma professora? Gente, não dá R$100. Faça a sua conta aí na sua casa. O que você compra no supermercado com R$100? O que isso vai ajudar na sua vida? Sendo que a gente vê que a inflação aumenta, que os preços aumentam. Ou seja, esse projeto de reajuste não acompanha nem o aumento da inflação. Nós estamos lutando agora, não é nem por grandes salários. A gente sabe que a gente merece, mas a gente não está lutando por grandes salários. Não é essa a realidade do funcionalismo público. A gente está lutando por dignidade. A luta é por sobrevivência. E eu peço que você, trabalhador e trabalhadora, se junte a nós nessa luta em defesa do serviço público e contra o desmonte de Minas Gerais proposto por esse governador, por esse governo, Romeu Zema. Obrigado, Marcele, pela excelente contribuição e seja sempre bem-vinda aqui na luta do Seja Os Migros. Como a companheira bem disse, a pauta que hoje também é contra o arrocho salarial que os servidores ligados ao Poder Executivo estão vivendo. São anos sem recomposição, perdas gigantescas. Nós também, servidores da Justiça, estamos na luta pela recomposição das nossas perdas inflacionárias dos anos de 2023 e 2024. Lembrando, pessoal, que data base não é reajuste salarial, é recomposição das perdas inflacionárias. Aquilo que a inflação corroeu no nosso poder de compra. Com a aprovação do projeto das datas bases 23 e 24 no Orca Especial, a luta é agora aqui na Assembleia. Fique atento às convocações do sindicato. Quando o projeto estiver na pauta, nós precisamos lotar as galerias aqui da Assembleia para fazer valer o nosso direito. Não abrimos mão da data base. Estamos chegando ao final de mais um programa Fala Diretoria. E aproveitar para, mais uma vez, demonstrar toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho nesse momento de tanta dor e de tanta dificuldade. Quero agradecer pela audiência de cada um, de cada uma, reforçar mais uma vez que vocês possam compartilhar esse conteúdo aqui, que é feito com muito cuidado para a nossa categoria, com todos os seus colegas e conhecidos. E nós seguimos em luta, nenhum direito a menos. Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria!